E hoje nós vamos falar sobre algo muito polêmico, documentação. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta muito interessante que eu já queria ter mostrado há muito tempo aqui no canal, chamada WikiJS. Mas antes da gente falar sobre essa parte mais técnica, vamos falar um pouco sobre a importância da documentação. Eu tenho certeza que em algum momento da sua carreira você trabalhou em alguma empresa, que você entrou na empresa e possivelmente o cara que sabia tudo acabou de sair. E ele não deixou absolutamente nada de informação, zero. Sobre como executar processos, como fazer troubleshoot em algum determinado problema, onde encontrar determinada informação, zero. Você não sabe nada. É muito ruim pra você, né? É difícil até a hora que você consegue entrar nos trilhos novamente e conseguir executar as suas funções da melhor maneira possível. E a documentação ela realmente ajuda muito nisso, né? E é algo que não pode ser especificamente do seu time. Isso tem que ser algo da empresa, da cultura, de documentar realmente, de forma que a primeira coisa que eu vou fazer antes de perguntar alguma coisa vai ser ir na nossa base central e buscar uma informação. Caso eu não encontre, aí sim eu vou perguntar pra alguém. Isso é algo cultural, certo? Então eu vou mostrar uma ferramenta interessante aqui, que caso você não tenha implementado, não tenha um SharePoint, não tenha um Confluence lá da Atlation, pode ser uma ferramenta que você pode trazer pra dentro da sua empresa. Exemplos de coisas que a gente pode estar documentando, galera. Processo de onboarding, essa aqui é clássica. Então entrou alguém, você ter uma página central com os links pras ferramentas. Não só técnicas, mas ferramenta de RH, ferramenta do contra-cheque. Ter isso lá centralizado, bonitinho, vai ajudar aquela pessoa que tá entrando. Quais ferramentas, o que é requisito instalar pra você trabalhar como DevOps? Ter lá as ferramentas, talvez um playbook, alguma documentação de como instalar aquilo de forma automatizada. Então o processo de onboarding é muito interessante. Vai poupar tempo da pessoa que está entrando e vai poupar tempo também da pessoa que vai ser, digamos, o mentor dela. Vai precisar explicar muito menos coisa, vai estar automatizado, digamos assim. Então isso é muito interessante. Ah, processo de troubleshoot, tem um problema específico. Como que eu resolvo esse problema? How to resolve tal coisa? O cara vai pesquisar lá a palavra-chave, vai cair na documentação, vai resolver, não precisar falar com ninguém. Então isso é muito interessante também. Informações que são do seu time, que outros times podem consumir. Então se você trabalha num time DevOps, num time de operação, e aí você tem que criar uma documentação pro time de desenvolvimento seguir. Cara, isso tem que estar documentado, tem que ter algum passo a passo pras pessoas seguirem. Se não, se você tiver que ajudar cada pessoa, isso não é escalável. E uma documentação já faz com que esse processo seja mais escalável, ou menos sofrido pelo menos. Então de novo galera, é um processo, é uma cultura que tem que ser implementada, isso sempre tem que ser relembrado, né? Todos os dias na sua empresa. Então vamos lá, deixa eu mostrar a ferramenta aqui pra vocês. Essa aqui é a carinha dela, tá? JS.wiki, só você acessar isso aqui, você vai cair nessa página. O que eu achei de mais interessante nela, galera? Eu pesquisei muitas ferramentas pra criação de wiki, e o que eu achei interessante nela é que ela é moderna, né? Então ela tem uma UI agradável, ela suporta markdown, e ela pode ser deployada basicamente em qualquer lugar. Você pode ver aqui, ó, dá pra fazer com Docker, dá pra fazer com Kubernetes, dá pra instalar direto no Linux, dá pra instalar no Windows. Você basicamente pode fazer o deploy onde você quiser, isso é muito interessante, não é limitador. Se você clicar aqui em Docs, então, você pode ver a documentação. Tem a versão 2, versão 1, vamos na versão 2, que é a última. Vou clicar aqui no canto esquerdo em Installation, e você vai ter aqui as opções de instalação. Parêntese, tudo que você tá vendo aqui nessa tela agora, já é o WIC.js, né? É a documentação do WIC.js dentro do WIC.js, isso que é fenomenal. Então, você vai ter acesso a esse menu lateral se você quiser, você pode mudar os ícones. Você tem aqui em cima a parte de busca, você tem tags, você tem aqui as partes principais da documentação, né? Você pode criar esses links aqui. Tudo isso aqui com o Markdown, tá? Isso que é o mais fantástico, você consegue personalizar com o Markdown, tá? Vamos lá. Então, se você clicar aqui, por exemplo, em Kubernetes, se você usa a infraestrutura de Kubernetes, eu acho que já é o ideal, tá? Você já monta lá uma estrutura de GitOps com Argo com Flux e já joga dentro do seu ecossistema. Você pode ver que eles têm aqui um repositório dedicado com chart, enfim, tem values pra tudo que aponta é coisa aqui. Então, é um chart bem bacana. Se você não utiliza, e o que talvez eu recomendaria pra qualquer outro caso, é Docker. Por quê? Porque ele já vai vir configurado dentro da imagem. Então, você não vai precisar ir lá, acessar uma máquina, configurar ambiente, bambam, instalar dependência, vai, sei lá, vai quebrar, não sei o quê. Você consegue fazer algo imutável e reproduzível pra qualquer ambiente, basicamente. Você só precisa ter o Docker Engine instalado. Clicando aqui no canto direito, você tem o Docker Compose, tá? Ele já vai entregar pra você ali, ó, a tripa do YAML. Então, é só basicamente mudar uma que outra coisa, mudar a credencial, colocar a credencial no lugar mais seguro e tá pronto. É isso. Então, ó, vou clicar aqui em Copy. Vou aqui no VS Code. Na verdade, já até colei aqui, ó. Tá? Já tá aqui pronto o meu arquivo. A única coisa que eu vou mudar, tá? A gente tem o banco, né? Se você quiser usar um banco externo, num AVM, num RDS, não tem problema, tá? Pode utilizar. E aqui é o container do Wix.js, tá? O padrão que ele vem aqui é expondo a porta 80 pra porta 3.000, né? Como a porta 80 é uma porta, digamos, privilegiada, eu não quero jogar isso aqui no meu host, eu só vou alterar isso aqui para a 3.000, tá? Então, vou mudar aqui pra 3.000. Recomendaria, talvez, colocar essa Wix.js atrás de um proxy, então um Endinex ou um HProxy, onde você vai fazer o TLS Termination e aí só joga pra ele aqui. Você tem como gerenciar o TLS nele mesmo, mas eu particularmente não gosto, prefiro gerenciar na borda mesmo. Então, vamos lá. Tô aqui com o Wix.js, tá? Eu só vou dar um Docker Compose Up, tá? Lembrando que você tem que ter o Docker instalado, Docker Compose, mas aí é bem fácil de instalar, tá? Só ir na documentação lá, copiar, colar, comando, e beleza, você vai ter a CLA instalada. Então, dê o Docker Compose Up, ele vai criar dois containers, vai criar um container do banco. Opa, docker.js, ele vai criar um container do banco e vai criar um container do Wix.js, tá? Quando você abrir aqui, então, no localhost, localhost 2.3000, o que vai acontecer? Ele vai cair pra você na tela inicial, onde você vai fazer a configuração inicial, que é colocar o e-mail, colocar o usuário e senha, e colocar lá se você vai querer telemetria ou não. É basicamente isso. E aí, ele já vai cair numa parte inicial, onde você vai criar uma página inicial, que é basicamente essa aqui que eu criei, certo? Então, vamos explorar um pouco do que dá pra gente fazer aqui no Wix.js. Se você clicar aqui na engrenagem, tem as opções do painel de administração. O mais interessante, eu vou mostrar aqui pra vocês. Se você clicar em General, você pode alterar aqui qual que é a URL, aquela mesma que você fez no setup inicial. Então, se você mudou o domínio ou algo do tipo, você pode alterar aqui. Aqui, você altera o nome da empresa. Então, Matheus Miller. Se eu der um Apply, ele já vai mudar aqui em cima. Eu consigo alterar também a logo. Aqui tem a logo do Wix.js. Se eu quiser colocar o logo da minha empresa, eu posso estar colocando também. O que mais é interessante? Aqui a gente tem grupos de usuários. Então, se você quiser separar por grupos da empresa, inclusive dá pra você fazer esse mapeamento automático. Se você clicar aqui em Authentication e clicar aqui em Add Day Strategy, você tem milhares de formas de autenticação. O que é comum? A gente tem um Active Directory, um LDAP com os usuários. Isso é muito comum ter nas empresas. Então, você pode integrar e já ter esse mapeamento automático. Ou você pode utilizar também, que é mais comum ainda hoje nos ambientes mais modernos, que é SSO. Então, você pode usar o SAML, o Wokta. O Wokta também já suporta SAML, enfim. O SAML seria um protocolo mais genérico. Então, você pode configurar isso pra quê? Quando você abrir o WikiJS, não precisa nem digitar o usuário e senha. Você vai digitar, não vai digitar nada, na verdade. Ele vai fazer o SSO, que é esse login automático. Você pode melhorar aqui a Search Engine, se você quiser utilizar um Elasticsearch ou algo do tipo. E aqui no Storage, eu acho muito interessante que você consegue fazer o backup do que você tem na sua Wiki. E uma dessas formas, que é bem massa, só você consegue fazer o backup pro próprio Git. Então, vai pegando os Markdowns e vai fazendo o push pra algum repositório externo, uma replicação. Então, você garante que você não vai perder isso. Tem SFTP, S3, o padrão, Storage local, tem diversas formas. Aqui você tem SSL, eu particularmente preferiria gerenciar isso fora. Então, gerenciar isso no Andinex, HProxy, ou se for no Kubernetes, no Ingress, porque eu acho que foi mais fácil ficar separadas as funções. Então, eu vou voltar aqui pro Home e vamos criar uma nova página. Vamos colocar aqui a página DevOps. Select. Na verdade, já tem aqui a página DevOps. Aqui tem um exemplo do que eu escrevi. Então, você pode ir escrevendo aqui na esquerda e você vai vendo já o preview aqui na direita. Aqui. E aqui você pode estar ou utilizando o Markdown direto, ou você pode selecionar o texto e clicar aqui, por exemplo, em Bold, ele já converte para Markdown. Você consegue inserir imagens aqui no meio. Então, dá pra fazer uma documentação realmente bem completa. Inserir diagramas, inserir links. Aqui, por exemplo, eu quero colocar um bloco de Success. Então, teste. Ele fica verdinho. Então, fica algo como código, porque ele fica, digamos, no Markdown e fica super clean. Fica fácil de ler, fácil de encontrar. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em Save e eu pesquisar aqui no meu home. Então, se eu pesquisar aqui, DevOps, ele já sugere pra mim aqui a página. Clicando aqui, eu já caio na página de DevOps. E aqui, você pode ver que tudo que eu coloquei como H2, ele vai criando esses subtítulos. Então, se você criar uma documentação grande, você vai ter já esses subtítulos ali configurados automaticamente. Você pode deixar comentários aqui, então, cada usuário vai ter o seu login. Enfim, particularmente, eu acho a UI muito legal, fácil de usar, dá vontade de usar, na verdade, dá vontade de documentar as coisas. Então, se você não tem nada de documentação na sua empresa, não tem um Confluence, não tem, sei lá, qualquer outra coisa de documentação, pode ser uma opção muito válida. Beleza, pessoal? É um vídeo rápido mesmo, era mais para introduzir para vocês essa ferramenta que estava no meu conhecimento, eu vi que muita gente não conhecia, e é uma ferramenta fantástica para documentar. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo, se puder deixar aquele like, aquele comentário, com alguma sugestão de vídeo que eu posso estar fazendo nas próximas semanas, estou, estarei muito agradecido. Um grande abraço para vocês e tchau.